Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Que Inferno! Toda semana um canto. Hoje nós estamos chegando, ou chegamos, naturalmente, ao canto 20, que é o canto em que Dante nos apresenta as almas dos magos e adivinhos. Então nós estamos no oitavo círculo, na quarta fossa, ou bóldia, como a chama Dante. E nós temos aqui, para abrir a sessão de hoje, esta ilustração que muitos de vocês, provavelmente, a esta altura, já reconhecem imediatamente pelo estilo que é de Priamo della Quertia, esse grande ilustrador do século XV. E nós temos, então, aqui a interpretação do Priamo della Quertia da situação criada por Dante para punir as almas dos magos e adivinhos. Como vocês podem ver aqui, na interpretação do Priamo della Quertia, eles têm a cabeça voltada para trás, têm o rosto sobre as costas e a nuca sobre o peito. Essa é a punição, ou parte da punição, dos magos e adivinhos. E eles caminham em silêncio. Bom, qual é o contrapasso aqui? Eu acho esse um dos contrapassos mais interessantes, mais bem engendrados por Dante. E um dos mais simples também, porque é de uma simplicidade, de uma imediatez absoluta. Qual é o contrapasso? Os magos e adivinhos quiseram ver muito a frente no futuro. E agora só olham para trás. Quiseram manifestar, através das palavras, o futuro. E agora são mudos. Então esse é um dos contrapassos mais bem pensados por Dante, na minha opinião. É claro que há outros, como o dos suicidas, por exemplo, que têm um outro nível de complexidade. Naturalmente, vocês devem lembrar, as almas dos suicidas, as almas intelectuais dos suicidas, regrediram à condição de vegetal. Portanto, ali há um jogo entre conceito e criação e imagem muito mais complexo. Aqui, o contrapasso é muito simples, mas eu acho de uma genialidade tão grande quanto a dos suicidas, por exemplo. Absolutamente simples, absolutamente efetivo, quase intuitivo. Pelo contrário. Quiseram ver muito a frente no futuro? Agora só olham para trás. Então, este é o contrapasso, a lei de punição das almas dos magos e adivinhos. Bem, quais são as fontes de Dante para este canto, para esta punição? Aqui eu cito as fontes diretas, naturalmente. Há muitas outras fontes indiretas, que são fontes destes autores conhecidos por Dante e outras fontes, naturalmente, as quais Dante terá tido acesso e que nós não sabemos. Mas as fontes diretas de Dante são quatro dos poetas que ele mais admirava. Inclusive, aqui, dos cinco grandes poetas que ele encontra no limbo, falta Homero, grego, portanto, não é um destes que serviria de fonte direta para ele, e falta Horácio. Então, nós temos aqui Ovidio, Lucano e Virgílio, três dos grandes poetas latinos que se encontram no limbo. E o quarto deles é o Estácio, que Dante e Virgílio vão encontrar lá no canto 21 do Purgatório. E a alma do poeta Estácio vai subir o restante do Purgatório com Dante e Virgílio. Então, nós temos aqui as fontes diretas de Dante, Ovidio, especialmente as metamorfoses, e das metamorfoses, Dante extrai a figura, que ele remodela um pouco, mas a figura do adivinho Tiresias, da Tebaide, do Estácio, o adivinho Anfiaral e Amagamanto, da Farsália, do Lucano, o adivinho Aronte, ou Aronta, ou Arunte, os nomes variam nas várias versões. Então, Aronte é o mais conhecido. E, naturalmente, de Virgílio também, da Eneida, nós temos aqui o Eurípilo e a Maga Manto, que, na verdade, é citada uma única vez, e muito brevemente, lá na Eneida. Mas Dante tem outras fontes, como o Estácio, por exemplo, e também Ovidio. Manto também é citada. Bem, então, o tema deste vigésimo canto é a magia e a adivinhação. Mas, além desse tema da magia e da adivinhação, são associados também, ou melhor, não além, a esse tema, são associados um elogio e uma advertência de Dante, relativos a estes quatro grandes poetas e a todos os outros grandes poetas da Antiguidade que criaram, ou que moldaram, recriaram, reutilizaram as figuras dos magos e adivinhos. Então, um elogio e uma advertência. Valendo aqui, como elogio, o reconhecimento que Dante dá à fama e à força que possuíam esses textos. Portanto, um elogio de Dante. E, junto a esse elogio, uma certa advertência que demonstra que Dante reconhece o poder dessa literatura e, de uma certa maneira, tem um pequeno temor de que o poder dessa literatura possa influenciar negativamente os espíritos mais sensíveis e menos preparados. Então, a advertência de Dante é sobre o fato de que estes personagens de magos e adivinhos narrados pelos grandes poetas, embora possam fascinar os leitores, não são modelos a serem admirados ou seguidos. Não são modelos a serem admirados ou seguidos, porque o destino de todos estes magos e adivinhos é um único, o inferno. Então, essa é a advertência que fica implícita, assim como implícito também é o elogio de Dante a esta grande poesia, a estes grandes poetas. bem, um fato interessante neste canto é a importância que Dante e Virgílio dão à personagem Manto. Não pela sua característica de ser uma maga, uma feiticeira, não por isso, mas pelo fato dela ter de uma certa maneira fundado a cidade de Mantoa, a cidade de Virgílio. Naturalmente, esta é uma lenda e mesmo Dante aqui quase desmente a lenda no sentido de que ele disse não foi ela que fundou a cidade, mas foram os habitantes da região após sua morte que fundaram a cidade de Mantoa. Mas isso nós vamos ver assim que nós tivermos feito a primeira leitura do canto, a leitura estética, a leitura bonita da professora Pauletta e depois nós fazemos uma releitura com os comentários. Então agora peço à professora Pauletta que faça a leitura para nós. Pauletta ainda está lá na Itália, então Pauletta, por favor. De nova pena mi conven far versi e dar matera ao ventesimo canto da primeira canção que disommersi. Eu era já disposto tudo quanto a riguardar nello scoperto fondo que si bagnava d'angoscioso pianto e biligente per lo vallontondo venir tacendo e lacrimando ao passo que fanno le letane in questo mundo. Come il viso mi scese in lor più basso mirabilmente apparve esser travolto ciascun tra il mento e il principio del casso che dalle reni era tornato il volto e indietro venir li convenia perché il veder dinanzi era lor tolto. Forse per forza già di parla si travolse si travolse alcun del tutto ma io non vidi ne credo che sia se dio ti lasci lettor prender frutto di tua lezione or pensa per te stesso come io potea tenerlo viso asciutto quando la nostra immagine di presso vidisi torta che il pianto degli occhi le natiche bagnava per l'offesso certo io piangea appoggiato a un dei rocchi del duro scoglio sì che la mia scorta mi disse ancor sei tu degli altri sciocchi qui vive la pietà quando è ben morta chi è più scelerato che colui che al giudicio di v impassione comporta drizza la testa drizza e vedi a cui si ha persa gli occhi di teban la terra perché gridavan tutti dove lui perché lasci la guerra e non restò di ruinare a valle fino a minos che ciascchieduno afferra mira che ha fatto petto delle spalle perché volse veder troppo davante di retro guarda e fa retroso calle vedi Tiresia che mutò sembiante quando di maschio femmina divenne cangiandosi le membra tutte quante e prima poi ribatterli convenne li due serpenti avvolti con la verga che riavesse le maschili penne a ronta e quel calventre li s'atterga che nei monti di luni dove ronca lo carrarese che di sotto alberga ebbe tra bianchi marmi la spelonca per sua dimora onde a guardare le stelle il mar non gli era la veduta tronca e quella che ricopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle manto fu che cercò per terre molte poscia si pose là dove nacquio onde un poco mi piacque che m'ascolte mi piace che m'ascolte poscia che il padre suo di vita uscìo e benne serva la città di Baco questa gran tempo per lo mondo giro suso in italia bella giace un laco a pied dell'alpe che serra la magna sopra tiralli can nome benaco per mille fonti credo e più si bagna tra garde balcamonica e pennino dell'acqua che nel detto laco stagna loco è nel mezzo là dove il trentino pastore e quel di bresce il veronese segnare poria se fesse quel cammino siede peschiera bello e forte arnese da fronteggiare bresciani e bergamaschi ove la riva intorno più discese ivi convien che tutto quanto caschi ciò che ingrembo a benaco star non può e fassi fiume giù per verdi paschi tosto che l'acqua accorre mette co non più benaco ma mencio si chiama fino nella qual si distende e lampaluda e suol distate talor esser grama quindi passando la vergine cruda vide terra nel mezzo del pantano senza cultura ed abitanti nuda lì per fuggire ogni consorzio umano ristette con sue servi a far le sue arti e visse e bilasciò suo corpo vano gli uomini poi che intorno erano sparti si accolsero a quel loco che era forte per lo pantan cavea da tutte parti fer la città sovra quell'ossa morte e per colei che il loco primelesse mantua l'appellar senza altra sorte di sue dentro più spesse prima che la mattia da casalodi da pinamonte inganno ricevesse però t'assenno che se tu mai odio originar la mia terra altrimenti la verità nulla menzogna frodi e io maestro i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendo sì mia fede che gli altri miserie carboni spenti ma dimmi della gente che procede se tu ne vedi alcun degno di nota che solo a ciò la mia mente rifiede allora mi disse quel che dalla gota porge la valle brune fu quando Grecia fu di maschivota sic appena rimaser per le cune augure diede il punto con calcanta in aulide a tagliare la prima fune e così canta l'alta mia tragedia in alcun loco ben lo sai quanta quell'altro che nei fianco michele scotto fu che veramente delle magiche frode seppe il gioco vedi guido bonatti vedi asdente che avere inteso al cuoio e allo spago ora vorrebbe ma tardi si pente vedi le triste che lasciaron lago la spuola e il fuso e fecersi indivine fecer malie con erbe e con i mago ma viene o mai che già tiene il confine da men due gli emisferi e tocca l'onda sotto sobilia caino e le spine e già iernotte fu la luna tonda ben ten de ricordar che non si mi parlava e andavamo in troco e to ben to brigado pauletta bem aqui nós temos então para começar comentar o canto antes de começar a comentar o canto uma uma imagem de mais uma mais uma miniatura esta do manuscrito chamado de Palatino 313 que está na Biblioteca Nacional de Florença e é um manuscrito que foi é o manuscrito mais antigo que se tem que se conhece ilustrado da Divino Comédia é de cerca de 1330 esse manuscrito do Patino de Bonaguida cerca de 1330 então pouquíssimo tempo depois da morte de Dante que foi como vocês sabem em 1321 e ele encontra-se em bom estado e claro que é quase impossível alguém se aproximar do manuscrito mesmo mas ele está todo ele está todo reproduzido em em vídeo então a gente pode analisar e pode ler esse manuscrito enfim é só uma curiosidade o manuscrito mais antigo que existe de que se tem notícia pelo menos ilustrado bem aqui nós temos então os magos e adivinhos na visão do Patino de Bonaguida e certamente as figuras de magos adivinhos de feiticeiros de feiticeiras bruxas povoavam os sonhos de todos na idade média mas não só na idade média desde a antiguidade porque obviamente nós temos em todas as literaturas locais nacionais menção aos magos e adivinhos e vê-se que Dante também não consegue se subtrair a esse fascínio que essas figuras tão interessantes sob vários pontos de vista esse fascínio que esses personagens exerciam sobre sobre todos praticamente havia poucos que restavam imunes a essa influência que vissem de uma maneira positiva ou negativa isso claro é certo alguns admiravam imensamente a capacidade quase sobrenatural se não sobrenatural desses personagens e outros os achavam uns charlatões então há uma polaridade sobre as figuras dos magos e adivinhos mas de qualquer maneira algo certo é que eles exerciam um grande poder de atração e Dante também então se vê diante dessas figuras e bem a questão aqui é que havia uma distinção muito sutil entre aqueles que eram os cientistas os astrônomos e astrólogos e pesquisadores da natureza em geral e que a partir dessa ciência pseudociência ou enfim ciência da época tentavam prever certas condições do futuro então havia uma grande parte que se dedicava a isso como ciência e havia claro uma parte muito maior que se dedicava a essas artes da clarividência da pré-cognição da adivinhação enfim e que era obviamente puro charlatanismo então mas a distinção entre esses dois grupos era bastante tênue bastante sutil então muitos daqueles que eram considerados cientistas também exercitavam as chamadas artes mágicas que eram inclusive condenados pela igreja então nós temos por exemplo aqui dois grandes pensadores medievais cientistas podemos inclusive chamá-los porque filósofos Roger Bacon que era um frade franciscano e Alberto Magno que era um frade dominicano ambos professores universitários ambos filósofos pesquisadores nomes extremamente importantes para a ciência medieval estes distinguiam a magia natural a qual a ciência podia se dedicar da magia negra ou magia diabólica que era que eram aqueles sortilégios que eram os as preparações de poções de filtros enfim toda aquela parte da magia negra então eles distinguiam muito bem uma magia natural estudada pela ciência de uma magia diabólica ou negra e bem praticamente um fato um elemento importante que é um fato praticamente todas as cortes europeias e cortes menores regionais ou maiores dos reis e dos imperadores inclusive dos papas praticamente em todas essas cortes havia o cargo de astrólogo os astrólogos eram peças importantes que tinham em alguns casos uma influência muito grande sobre as decisões desses governantes desses senhores inclusive nas cortes eclesiásticas a corte papal por exemplo bem quem são os personagens que nós encontramos neste canto 20 então aqui nós temos na ordem que eles aparecem aqui no canto nós temos Anfiaral que era que é personagem da Tebaide do Estácio um dos sete reis que assediaram Tebas na famosa guerra dos sete contra Tebas a guerra que se iniciou pela discordância dos filhos de de Ed pois Jocasta pelo trono de Tebas quem deveria governar então Polinices e Teocles combinaram que cada um governaria um ano e Teocles foi sorteado como primeiro rei e ao final do seu primeiro ano ele não quis passar o trono a Polinices então houve uma congregação de sete poderosos reis contra Teocles um desses era Anfiaral que era também um adivinho bem depois aparece o Tiresias também adivinho Tebano assim como Anfiaral que segundo narra o vídeo interrompeu a cópula de duas serpentes e nesse momento foi transformado em mulher depois de sete anos ele reencontrou as mesmas serpentes ou outras parecidas e novamente interrompeu a cópula dessas duas serpentes e voltou a ser homem essa história estranhíssima é narrada por o vídeo nas metamorfoses depois nós vamos encontrar aqui o Aronte ou Arunte ou Aronta que é esse Arúspice Petrusco que é um Arúspice é um vidente que lê o futuro nas vísceras de animais recém-mortos e esse Aronte aparece na Farsália do Lucano depois nós temos a maga Manto que é a filha de Tiresias e segundo a lenda teria sido a fundadora de Mantova Mantoa em português a pátria de Virgílio já comentamos isso Eurípio e Calcante que são personagens de Homero e também de Virgílio e de muitos outros que determinaram os momentos em que a frota grega deveria primeiro zarpar rumo a Troia e depois de volta para casa só que nesses textos Eurípio não aparece como adivinho isso parece ter sido uma leitura equivocada de Dante depois nós temos então esses todos são antigos e depois nós temos alguns mais próximos de Dante então nós temos o Michael Scott que foi um grande intelectual foi filósofo foi alquimista foi astrônomo astrólogo foi médico e foi também um adivinho na corte do imperador Frederico II e depois nós temos mais dois italianos aqui Guido Bonatti e Asdente que eram adivinhos bastante famosos conhecidos na Itália no tempo de Dante o primeiro na corte do Guido da Montefeltro que é lá no norte da Itália Urbino e o segundo na cidade de Forlí na região da Emília România este um aqui então nós temos um digamos um nobre Guido Bonatti e um pobre sapateiro que era o Asdente então independentemente do extrato social eles se dedicavam às mesmas artes divinatórias e por isso são punidos juntos aqui no mesmo no mesmo círculo do inferno bem estes são os personagens que Dante encontra ou ao qual se refere aqui no no canto 20 depois nós vamos comentar são todos magos ou adivinhos exceto Eurípilo que parece ter sido um engano de Dante então como se abre o canto de nova pena me convém fazer versos e dar matéria ao vigésimo canto da primeira canção que é dos submersos então o canto se abre aqui também de uma maneira um pouco diferente dos outros porque Dante aqui se refere à arquitetura da obra à estrutura geral do seu do seu poema quando ele diz que vai dar matéria ou seja vai cantar vai dar vai iniciar o vigésimo canto da primeira canção ele dá a entender que vai haver mais uma canção então aqui ele usa canção no sentido que depois tradicionalmente ficou mais marcado conhecido como cântica que é o inferno então a primeira canção primeira cântica é o inferno se ele diz então a primeira subentende-se que vai haver uma segunda e como ele já citou várias vezes Virgílio lá no começo do inferno diz que Dante vai passear pelos três reinos do além então pelo inferno primeiro depois purgatório depois paraíso então unindo esta informação aqui aquela de Virgílio deduz-se que vai haver mais duas canções então duas cânticas uma para o purgatório e uma para o paraíso e no purgatório Dante depois vai se referir ao próprio purgatório como cântica seconda ou seja cântica segunda então aqui abre com uma menção a estrutura da obra a arquitetura da obra depois Dante diz eu já estava muito bem preparado para olhar no descoberto fundo que se banhava de angustiado pranto então vejo um pouco de um pouco de fanfaronice aqui de Dante uma bravata de Dante dizendo que aparentemente ele se encontra preparado para o que quer que seja que ele vai ver nesta fossa aqui das Malebold ele imagina estar preparado na verdade o que ele vai ver vai ser um pouco demais vai exceder a sua expectativa e vai abalá-lo emocionalmente mas enfim ele imagina estar preparado e diz isso e depois é vigente pela fossa redonda vir calados e lacrimosos no passo que fazem as litanias neste mundo então aqui mais um dado um elemento diferente neste canto em todos os cantos anteriores Dante primeiro ouve os lamentos os gritos o choro as blasfêmias enfim em todos os cantos até agora Dante quase sempre ouve e depois vê neste aqui ele não ouve nada porque embora essas almas venham chorando elas vertem lágrimas em silêncio Dante diz calados e lacrimosos que vem numa espécie de procissão como as procissões religiosas as quais Dante obviamente estava muito acostumado que vinham cantando litanias então ele diz aqui no passo que fazem as litanias obviamente aqui ele usa no passo que fazem as litanias no passo que fazem as procissões que cantam as litanias então aqui a imagem com a qual ele compara estas almas que vem lentamente a imagem é aquela das procissões em ocasiões de festas religiosas que vem cantando litanias com a diferença de que estas estão em silêncio mas vem enfileirados e em passo lento então Dante olha nessa penumbra que há sempre no inferno e a princípio ele vê esse movimento o deslocamento desse grupo como se fosse uma procissão religiosa e aí ele diz como a vista desceu por eles mais abaixo estranhamente mostrou-se estar torcido cada um entre o queixo e o princípio do busto que para as costas era virado o rosto e para trás precisavam ir porque ver adiante lhes era tolido talvez por causa de paralisia alguém já tenha assim se torcido todo mas eu não vi nem creio que exista Dante então diz que a princípio ele vê aquela procissão vindo e depois quando ele abaixa um pouco o olhar ele percebe que há algo completamente fora do lugar ali essas almas tem a cabeça virada para trás de maneira que elas não conseguem ver adiante o que acontece então elas se deslocam em direção ao olhar para onde elas podem ver então aqui à direita nós temos a ilustração do Giovanni Estradano que dá a impressão de que essas almas vêm em direção a nós observadores é um engano essas almas nesta ilustração aqui estão andando em direção aos poetas que estão lá no fundo porque elas andam em direção às próprias costas que é para onde os olhos estão voltados então aqui é essa imagem que Dante diz que é chocante que o impressiona e que ele diz talvez a paralisia já tenha causado isso a algum ser humano mas é um talvez quase negando porque ele diz mas eu não vi e nem creio que exista então não descarta totalmente a possibilidade mas diz não vi e não creio que exista porque ele parece demasiadamente não natural pouco natural se Deus te deixar leitor colher fruto de tua lição pensa por ti mesmo como eu podia ficar de rosto enxuto quando a nossa imagem diante de mim vi tão torta que o pranto dos olhos as nádegas banhava pelo sulco bem aqui nós temos algumas coisas interessantes primeiro um desses frequentes não tão frequentes mas enfim não raros apelos ao leitor chamadas ao leitor Dante conversa com o seu leitor não é algo inédito na literatura mas Dante transforma isso num no mecanismo bastante comum dentro da sua da sua obra essa conversa com o leitor que tem várias funções dependendo do do momento nesse momento que então ele diz se Deus te deixar leitor colher fruto de tua lição então ele quer que o leitor preste atenção nisso e aprenda algo é uma função didático pedagógica desse apelo ao leitor que ele está fazendo mas ele diz pensa por ti mesmo então não se deixe levar pela simplesmente pelo que eu descrevo ou como eu me descrevo mas pensa pense por você mesmo ou pensa por ti mesmo usando a segunda pessoa é e ele de uma certa maneira convida o leitor a se unir a ele nessa lamentação nessa piedade que ele encontra ou que ele sente em relação a essas almas então isso é de uma certa maneira uma chamada a uma identificação catártica é uma identificação no sentido ele pede que o leitor imagine imagine realmente de verdade a imagem que ele viu dessas almas totalmente torcidas para que o leitor também se apiede dessas almas e que portanto sinta uma certa angústia uma certa dor um certo sofrimento sinta piedade isso de uma certa maneira é um golpe de Dante a gente já vai ver porque que esse é um golpe essa chamada ao leitor a chamada a essa identificação catártica é um pequeno golpe de Dante uma pequena armadilha e ele diz ali que é algo que chocou muito a sua sensibilidade ver que as lágrimas dessas almas ao invés de banhar o peito escorrem pelas costas até chegar pelo sulco que divide as nádegas então esse choro percorre esse esse percurso absolutamente antinatural isso choca Dante e aí ele não resiste embora ele tenha dito de uma maneira um pouco fanfarrona estava muito bem preparado para ver o que havia no fundo desta fossa agora o resultado está aqui ele diz eu chorava apoiado a uma das rochas da dura escarpa e o que que acontece então e a minha escolta me disse tu também como os outros tolos então vejo que Dante se comove por ver esta imagem humana porque as almas tem essa imagem humana naturalmente então essa imagem humana deformada a esse ponto que tem a cabeça voltada para trás o rosto sobre as costas as lágrimas que escorrem entre as nádegas as almas que são obrigadas a andar para trás levando levantando os calcanhares primeiro ao contrário do levantando e abaixando os calcanhares em direção oposta ao normal então Dante desaba a chorar e aí Virgílio de uma maneira um pouco brusca rígida talvez mais do que nós esperávamos diz tu também como os outros tolos e quem são os outros tolos provavelmente os outros tolos somos nós leitores que nos que respondemos a essa chamada de Dante a esse apelo de Dante e ficamos com pena sentimos piedade também destas pobres almas retorcidas dessa maneira então por isso que eu falei que é uma pequena armadilha de Dante essa chamada a uma identificação catártica porque ele nos chama para compartilhar da sua piedade e depois Virgílio que vai dar uma bronca nele por causa dessa piedade dizendo que ele também caiu nessa como os outros tolos quem são os outros tolos podemos ser nós então ele continua aqui tu também como os outros tolos aqui vive a piedade quando é bem morta quem é mais acelerado do que aquele que ao juízo divino paixão comporta então o que Virgílio está dizendo aqui e a bronca em Dante é justamente por isso porque a a a condição dessas almas é fruto da justiça de Deus isto é apenas e totalmente justo justiça não maldade então ter piedade destas almas que estão sofrendo esse castigo por uma questão de justiça é quase como discordar da justiça do critério do juízo de Deus ou duvidar da justiça de Deus por isso a bronca de Virgílio então claro bronca de Virgílio que abrange que que compreende todos nós leitores que de uma certa maneira nos deixamos levar pelo convite de Dante pela piedade de Dante e também tivemos pena dessas almas então aqui por isso Virgílio com este verso que depois se torna muito muito conhecido porque ele parece parece ambíguo mas não é vive a piedade quando é bem morta ou seja aqui no inferno ou especificamente nesta nesta vala mas aqui a gente pode ler eu diria que nós podemos ler como aqui no inferno em todo inferno a piedade não tem lugar não tem lugar porque tudo o que ocorre aqui no inferno é justiça absoluta não tem nenhum excesso porque Deus é infalível essa é a mensagem de Dante essa é a visão que Dante tem de Deus que Deus é infalível portanto nada aqui está fora do lugar ou fora de proporção bem mas a bronca de Virgílio não dura muito é é isso e depois ele diz ergue a cabeça ergue e vê a quem já começa a descrever então vê a quem se abriu aos olhos dos tebanos a terra pelo que eles gritavam todos onde caes anfiaral porque deixas a guerra e não parou de cair até o vale de Minós que a todos aferra então aqui a referência como eu já disse quando comentei quem eram os personagens nós temos aqui o primeiro desses adivinhos da literatura clássica da mitologia que é o anfiaral então repito aqui a informação que dei lá um dos sete reis que assediaram Tebas na tentativa de conduzir Polinices ao trono usurpado por Eteocles são os filhos de Édipo e Jocasta Anfiaral é um que tentou justamente porque ele era um adivinho e tinha essa capacidade da clarividência ele sabia que se ele fosse para esta guerra ele morreria então ele se escondeu para não precisar ir para a guerra mas depois foi traído pela própria mulher que revelou onde ele estava e aí ele foi obrigado por uma questão de honra salvar o que lhe restava da honra ele teve que ir para a guerra e lá ele foi ele não foi derrotado na guerra o carro a biga enfim o carro em que ele estava foi engolido pela terra a terra se abriu e ele caiu diretamente ao submundo lá na na Tebaide do Estácio quem diz estas palavras semelhantes a estas é o próprio Plutão aqui Dante coloca na na boca dos Tebanos esta frase onde cai Anfiaral lá na Tebaide do Estácio é o Plutão que diz isso ou não isso algo parecido e aí Virgílio diz ainda a Dante sobre o Anfiaral olha que fez peito das costas porque quis ver demasiado demasiado adiante para trás olha e caminha para trás é sobrou um assento naquele para ali depois eu tiro enfim aqui está então declarado o contrapasso é Virgílio quem diz isso porque quis ver demasiado adiante no futuro para trás olha e caminha para trás e depois ele passa a descrever um outro mago vê Tiresias que mudou o semblante quando de macho fêmea virou mudando seus membros todos e depois precisou de novo bater as duas serpentes unidas com o bastão para readquirir as feições masculinas bem Tiresias é uma das é um dos personagens talvez mais interessantes da da mitologia porque ele mudou de sexo ele mudou de sexo duas vezes então de homem virou mulher e depois de mulher voltou a virar homem a fonte de Dante aqui como eu coloco ali ao lado a fonte de Dante para a história do Tiresias é Ovidio as metamorfoses o terceiro livro das metamorfoses mas Tiresias é um personagem já muito mais antigo foi personagem de Exíldo de Sófocles de Homero e de muitos outros antes de ser personagem de Ovidio e por isso naturalmente as histórias variam bastante as versões há inúmeras versões gregas e depois inúmeras versões latinas bem essencialmente o mito conta que Tiresias um dia passeando por uma floresta ou por uma montanha encontra duas serpentes que estão se acasalando isso por algum motivo o irrita e ele bate com o bastão nessas serpentes separando-as e nesse momento ele se torna mulher porque eram serpentes sagradas e ele não sabia então as serpentes então ele se torna mulher e ele passa sete anos como mulher depois de sete anos novamente passeando pelo mesmo local ele encontra novamente ou as mesmas serpentes ou parecidas e golpeando as serpentes e separando-as ele volta a ser homem bem aí as versões variam porque em algumas versões quando ele bate nessas serpentes ele mata a fêmea e no momento em que ele mata a fêmea ele se torna mulher e depois de sete anos ele então reencontrando as serpentes lembrando que ele havia matado a fêmea e se tornado mulher desta vez ele mata o macho e se torna macho se torna homem novamente em outras versões ele não mata as serpentes ele apenas as separa bem esta esta parte do mito está ligada a uma discussão entre no mundo grego entre Zeus e Hera e depois na conversão desse mito para o mundo latino entre Júpiter e Juno como a fonte de Dante é latina então vamos falar de Júpiter e Juno um dia Júpiter e Juno discutiam sobre quem sentia maior prazer na relação sexual Júpiter dizia que era a mulher Juno dizia que era o homem e como eles não conseguiam resolver essa questão resolveram recorrer a Tiresias que já havia sido tanto homem quanto mulher e aí Tiresias diz novamente há variações sobre as respostas de Tiresias mas variações em termos quantitativos não não há variações sobre o fato ele diz as mulheres sem dúvida nenhuma tem muito mais prazer do que os homens em algumas versões ele diz de 1 a 10 o homem tem 1 e a mulher 9 então essa é a resposta que ele dá que as mulheres teriam muito maior prazer na relação sexual Juno irritada por ter perdido por ter sido enfim vencida na sua discussão com Júpiter irritada por isso ela tira a visão de Tiresias ela o torna cego e Júpiter com com piedade ou enfim pra dar uma certa compensação a Tiresias é que lhe dá o dom da clarividência ou da precognição portanto que o torna um adivinho então essa é a história ou uma das versões ou enfim eu juntei algumas versões das histórias sobre Tiresias de qualquer maneira a fonte de Dante aqui é a fonte direta mais próxima é o vídeo nas metamorfoses mas é muito possível que Dante tenha tido também acesso a outras variações desse desse mito por isso então a maneira como ele descreve que Tiresias que de macho fêmea virou e depois batendo novamente as serpentes voltou a ser a readquirir as feições masculinas e aí Virgílio indica então mais um mais um adivinho o arúspice aronte aronte é aquele que o ventre lhe segue vejam que interessante porque a procissão vai andando de costas então aquele que está atrás do atrás de Tiresias segue seu ventre e não as suas costas então Dante não deixa passar o detalhe aronte é aquele que o ventre lhe segue que nos montes de lune onde cultiva o carrarese que logo abaixo mora teve entre os brancos mármores uma gruta como sua morada onde a olhar as estrelas e o mar nada lhe impedia à vista bem então aronte é aquele que é descrito na farsalha de lucano como aquele que abria o ventre dos animais para ler nas suas vísceras auspícios para o futuro para ler as possibilidades de futuro na farsalha o aronte é então este arúspice este vidente etrusco que é chamado a Roma para predizer para prever o resultado do ato rebelde de César quando atravessou o rio Rubicão com o seu exército porque os generais romanos não podiam voltando de uma voltando de uma expedição de uma empresa de uma empreitada de guerra eles não podiam chegar até Roma com seus exércitos havia um limite territorial onde eles deveriam deixar o exército e se dirigir até Roma sem toda a força armada então César ultrapassou o rio Rubicão ali na emília na região da emília romanha com o exército e aí os senadores de Roma temerosos chamaram esse arúspice evidente etrusco para prever o futuro e o Aronte realmente previu que haveria guerra e previu a vitória de César sobre Pompeu bom aqui algumas informações que eu coloquei na nota também Lune é uma antiga cidade da região da Ligúria lá no norte da Itália para cima da Toscana e próxima da cidade de Carrara um pouquinho abaixo ali na Toscana mesmo que é obviamente todo mundo já deve ter ouvido falar dos mármores de Carrara então ali aquela cidade é muito famosa por causa da qualidade dos seus mármores por isso que Dante diz ali que Aronte habitava nos montes de Lune as cidades são bem próximas ali onde era Lune e onde é Carrara então ele diz que o Aronte habitava nos montes de Lune e que teve uma uma gruta entre os mármores brancos porque os mármores chegam até ali muito próximo bom aqui alguns estudiosos dizem que Dante confundiu na sua leitura ou que ele leu em uma cópia defeituosa onde estava escrito Lunae o nome latino de Lune em lugar de Lucae o nome latino da cidade de Luca que é onde em outros textos habitava Aronte então aqui só uma informação lateral né a essa a esse personagem que Dante coloca aqui parece ser um um erro de Dante bom então Aronte e aí ele apresenta mais uma aquela e aquela que recobre as mamas que tu não vês com as tranças soltas e tem do lado de lá toda a pele peluda então veja a maneira como ele começa a descrever esta maga ele diz aquela que como tem a cabeça virada para trás os seus longos cabelos recobrem os seus seios então ela anda na direção contrária Dante está vendo está vendo o seu rosto portanto o rosto as costas as nádegas as pernas os calcanhares então Dante não vê o lado onde estão as tranças soltas sobre os seios e toda a parte peluda naturalmente referindo-se aos pelos pubianos assim ele começa então a descrever manto manto foi que vagou por muitas terras depois se fixou lá onde eu nasci pelo que me agrada que tu me ouças então muito bem nós temos aqui a maga manto filha de Tireses uma maga tebana portanto que segundo uma lenda teria sido a fundadora da cidade de Mantua hoje em dia em italiano Mantua cidade na qual nasceu Virgílio Virgílio nasceu na periferia de Mantua então aqui Virgílio dá essa importância especial dizendo que ela vagou por muitas terras depois de ter deixado Tebas e acabou se fixando lá onde ele depois nasceria e por isso ele diz que quer contar um pouco essa história por isso ele pede a Dante que o ouça que tenha uma certa paciência ele diz pelo que me agrada que tu me ouças daí começa a contar a história depois que seu pai da vida saiu e se tornou serva cidade de Baco esta grande tempo pelo mundo foi então depois que o pai de Mantua Tiresias morreu Tebas foi escravizada entre aspas foi dominada por Creonte então depois da morte de Tiresias Creonte foi o ditador que escravizou Tebas e mago fugiu para não ser para não ser presa torturada assassinada como a maioria dos videntes dos magos de Tebas e aí começa aqui uma longa descrição a mais longa descrição geográfica que Dante faz na comédia então aqui da paisagem lá do norte da Itália Virgílio vai dizer lá em cima na Itália há um belo lago ao pé dos Alpes que limita a Alemanha acima do Tirol cujo nome é Benaco bem aqui a Alemanha no tempo de Dante indicava praticamente toda toda parte que estava ao norte da Itália do que hoje é a Itália e portanto ali é aproximadamente hoje onde está a Áustria e a Suíça porque a Alemanha não faz fronteira com a Itália a Alemanha está mais acima tem que atravessar a Áustria para chegar na Alemanha então é ali mais ou menos onde tem hoje parte da Áustria e parte da Suíça então ele diz lá em cima ao pé dos Alpes há um lago que se chama Benaco Benaco é o antigo nome alguns ainda usam mas enfim nome antigo do lago de Garda que é o maior lago da Itália fica ali entre as regiões do Trentino Alto Adide Vêneto e Lombardia o lago de Garda é um destino turístico muito requisitado e esse é o maior lago da Itália então Virgílio diz lá em cima há um lago um belo lago cujo nome é Benaco por mil fontes creio e mais se banha entre Garda e Valcamônica e Apennino da água que em tal lago estagna então aqui ele diz que tem esse lago se forma primeiro se forma por por uma conjunção das águas de mil fontes naturalmente dito de maneira hiperbólica então de mil fontes se banha se enche esse lago e essa água permanece ali no lago por um tempo mas não vai permanecer vai escorrer então ele diz lugará lugará no meio lá onde Trentino Pastor e aquele de Brecha e o Veronese poderiam benzer se fossem por aquele caminho então ele está dizendo onde está esse lago onde o Trentino Pastor então o Pastor Trentino o Bispo de Trento o de Brecha e o de Verona poderiam benzer se se dessem ao trabalho de ir até aquele lugar periférico perdido longe dessas dessas cidades grandes então é justamente lá onde fica o Lago de Garda entre as regiões do Trentino então a cidade de Trento do Vêneto a cidade de Verona e Brecha que é na região da Lombardia então justamente lá qualquer um desses pastores poderia benzer porque qualquer cristão que morasse lá estaria no meio dessas três jurisdições ali está pesquera bela e dura fortaleza para enfrentar brechanos e bergamascos onde a margem em torno é mais baixa então ele cita esta fortaleza que vocês podem ver aqui na foto não era exatamente desta maneira ela foi reestruturada séculos depois e depois naturalmente tem até agora entrada asfaltada aqui etc então não é exatamente a mesma visão que tinha Dante ou que tinham os habitantes daquela época de Mantova mas aqui desculpe de Pesqueira Delgarda não é exatamente a mesma visão mas a fortaleza é esta mesmo que remonta aos tempos anteriores a Dante ainda então aqui a gente tem essa visão da fortaleza de Pesqueira Delgarda que é essa que Dante cita aqui essa fortaleza foi construída desta maneira mais ou menos como ela se apresenta exceto as modernizações ela foi concluída em 1300 e foi concluída para que os senhores de Verona se protegessem dos ataques de Brecha e de Bérgamo que são cidades que ficam que ficam ali se nós olharmos o mapa nós vamos ter Verona à direita e Brecha e Bérgamo à esquerda do Lago de Garda então essa fortaleza foi construída ali pelos senhores de Verona para se proteger para enfrentar Brechanos e Bergamascos onde a margem em torno é mais baixa ali acontece que toda água vem a cair que no leito de Benaco estar não pode e se torna rio escorrendo por verdes pastos então a água que não permanece no lago de Benaco o lago de Garda escorre pela planície abaixo até formar uma espécie de pântano em algum lugar ele vai dizer isso logo que a água a correr começa não mais Benaco mas Mencho se chama até Governolo onde cai no pó bom então aqui assim que essa água sai do lago é um rio que desce ali que se chamava no tempo de Dante Mencho e hoje talvez devido às diferenças de pronúncia enfim hoje é com I Mencho então esse rio que sai do lago do lago de Garda ali em cima e vai chegar até Mânto ele diz não corre muito ou não muito corre esse rio não é uma distância longa não muito corre que encontra uma baixada na qual se estende e se torna pântano e costuma no verão às vezes ser perigoso então ali um lugar que no tempo de Dante era era uma região muito que sofria muito com a malária devido aos pântanos e naturalmente aos insetos que estavam lá no pântano aqui nós temos uma uma visão é um livro muito interessante muito mesmo interessante para quem para quem gosta da desses desenhos das cidades antigas nós temos este Liber Chronicorum em latim conhecido também como em várias línguas como as Crônicas de Nuremberg que é do Hartmann-Schedel Hartmann-Schedel é o compilador dessas Crônicas de Nuremberg esse o original desse livro se encontra na Biblioteca Nacional da Bavária na Alemanha e ele é de 1493 como vocês podem ver aqui então a gente tem essa imagem um pouco idealizada um pouco melhorada digamos assim em relação à cidade verdadeira mas enfim é a visão do artista esse é um livro muito interessante porque a intenção do Hartmann-Schedel com esse livro é dar uma espécie de história história universal da Europa pelo menos e ele mesmo chama de história universal por isso que eu disse não é universal do universo mas da Europa mas ele chama de história universal então ele conta a história de inúmeras cidades e uma delas é a cidade de Mantua e aí ele tem os desenhos esse livro é todo ilustrado tem os desenhos de muitas dessas cidades não não são tão fiéis assim segundo o que eu li segundo os especialistas os desenhos não são tão fiéis à realidade das cidades naquela época mas dão uma ideia de como eram essas cidades então é um livro muito legal para quem para quem gosta das histórias das cidades anote aí Crônicas de Nuremberg e a gente pode ver o livro todo no site da Biblioteca Nacional da Bavária bom isso era só um um extra aqui né Virgílio está descrevendo então aqui desde lá de onde existe o lago ele diz lá em cima na Itália há um belo lago depois vai descendo passa ali pela por toda a planície abaixo do lago de Garda depois se torna o rio que se chama Mintio e vai desaguar no pó e ele diz que não corre muito e encontra uma baixada na qual se torna pântano que se torna muito perigoso no verão e aqui a gente tem uma visão uma visão panorâmica da cidade de Mântua e o seu entorno e esta aqui vejam que é bem mais tardia já de 1575 então a gente tem aqui uma visão panorâmica de Mântua no desenho do Franz Hogenberg vocês veem então que Mântua está ali no meio e em volta a gente tem campos com um pouco de vegetação um pouco de árvores mas a grande maioria ainda campos e lá do lado direito vem a gente pode ver ali a entrada das águas o rio Mincho que vem lá de cima então aqui a gente pode ter uma ideia um pouco mais visual disso que Virgílio está explicando para Dante aqui um detalhe para quem se interessa por mapas e ilustrações desenhos antigos na cidade de Mântua e em algumas outras cidades também todo ano há uma uma mostra de mapas antigos e mapas e desenhos e documentos antigos todo ano e vai haver mais uma mais uma mostra agora na semana a partir da semana que vem na cidade de Mântua então quem tiver interesse só coloca lá Mântua Libre Mape e Carte Antique e vai vai chegar lá bem Virgílio continua então por ali passando a virgem crua viu terra no meio do pântano sem cultura e de habitantes nua ali para fugir todo contato humano se fixou com seus servos a fazer suas artes e viveu e ali deixou seu corpo vão então aqui não há muito o que dizer sobre isso o texto é bastante transparente na sua peregrinação por inúmeros locais quando chegou ali Mântua viu esta terra desabitada e de uma certa maneira bem protegida pelas águas em torno e ali resolveu se fixar com seus servos para fazer as suas artes mágicas e ali morreu então não se alonga muito nisso e aí o fato interessante diz os homens que em torno se espalhavam se reuniram naquele lugar que era seguro pelo pântano que o singia de todo lado e isso era muito importante na época de Dante que uma cidade fosse segura e portanto aqui sendo a cidade circundada por metade mais da metade da sua da sua extensão pelo rio e depois tendo um pântano próximo era uma cidade bastante segura então esses homens fizeram a cidade sobre aqueles ossos mortos e por aquela que o lugar primeiro escolheu Mântua o chamaram sem outra sorte então sem outra sorte aqui quer dizer sem os sortilégios que eram comuns quando da fundação de uma cidade então aqui Virgílio parece que quer dizer que não se deve atribuir a cidade de Mântua uma fundação ligada a esta magia negra porque os homens que moravam lá por perto depois da morte da maga Mântua é que fundaram essa cidade e por causa do nome dela deram o nome de Mântua à cidade mas sem nenhum tipo de sortilégio é isso que está dizendo ali com esse sem outra sorte bem então aqui a história antiga da fundação de Mântua segundo Virgílio e daí Dante já passa a sua época diz ali eram as gentes dentro mais numerosas antes que a tolice de Casalodi fosse por Pinamonte enganado bom aqui então Dante está se referindo à história real da cidade de Mântua em torno de 1270 quando o conde Alberto da Casalodi que era Guelfo foi enganado pelo guibelino Piemonte de Bonacolce essa história que eu conto aqui do lado resumo então esse Pinamonte de Bonacolce sugeriu ao Alberto Casalodi que expulsasse algumas famílias nobres que estavam dificultando o governo detalhe essas famílias nobres eram de Guelfos e o Pinamonte que embora fosse um uma certa maneira aliado do Casalodi era guibelino mas tinham boas relações então o Pinamonte de Bonacolce sugere que o Alberto da Casalodi expulse algumas dessas famílias Guelfas que estavam dificultando o governo estavam se opondo demais ao governo do Casalodi o Casalodi faz isso aceita o conselho expulsa algumas famílias e aproveitando o impulso digamos assim o Pinamonte estimula um levante popular que acaba expulsando o próprio Alberto da Casalodi e aí o Pinamonte assume o poder assumindo o poder ele foi um governante bastante tirânico acabou expulsando o restante dos nobres das famílias nobres Guelfas algumas guibelinas e enfim acabou expulsando muita gente por isso que Dante diz ali que eram as gentes dentro de Manto mais numerosas antes que o Pinamonte enganasse o Casalodi então quando o Pinamonte assumiu o poder expulsou muita gente e muitos dos que não foram expulsos acabaram fugindo deste governo extremamente tirânico então aqui uma história que Dante conta já do seu período e aí Virgílio vai dizer por isso te advirto que se tu ouvires sobre a origem da minha terra outra história a verdade não seja fraudada pela mentira bom aqui então tem uma questão complicada de uma certa maneira muito simples e muito complicada de outra maneira por quê? porque Virgílio está se referindo a sua própria obra no livro 10 da Eneida Virgílio diz que a cidade de Manto foi fundada não por Manto mas pelo filho dela que se chamava Okno então Virgílio diz isso lá no livro 10 da Eneida que a cidade de Manto foi fundada por Okno e agora aqui é o próprio Virgílio que está dizendo foram os habitantes que moravam em torno daquela região que fundaram a cidade depois da morte de Manto e que por causa da presença dela ali deram esse nome para a cidade então Virgílio está desdizendo aquilo que disse lá na Eneida na verdade obviamente Dante está dando a sua versão sobre a fundação da da cidade é interessante que Dante aqui desminta Virgílio de uma certa maneira que faça com que Virgílio coloque no próprio discurso do Virgílio essa etificação da informação então Dante aqui de uma certa maneira Dante parece distraído nesse canto ele comete alguns erros e além disso ele ou está sendo irônico aqui talvez seja mais próprio dizer que ele está sendo irônico porque Virgílio diz se tu ouvires sobre a origem da minha terra outra história não dê crédito isso é uma mentira então ele está dizendo aquilo que você leu lá na Eneida é uma mentira e depois ele vai dizer para Dante que Dante sabe a Eneida toda de cor então tem algo que não quadra muito que não se que não se harmoniza muito nesse canto mas Dante vai dizer mestre os teus ensinamentos são tão certos e tem tanto a minha fé que os outros seriam como carvões apagados ou seja isso que você está dizendo agora para mim é a verdade absoluta qualquer outra informação seria como carvão apagado ou seja não me aquece mas diz-me dessa gente que procede se tu vês algum digno de nota que só a isso minha mente retorna então vejam que Dante aqui não está respeitando muito Virgílio porque primeiro ele coloca nesse discurso de Virgílio esta retificação digamos da informação e faz Virgílio dizer que se Dante ler algo ouvir ou ler algo diferente será mentira então aquilo que está na Eneida é mentira e daí parece que Dante não está com muita paciência de a digressão de Virgílio sobre a fundação de Mântua talvez tenha parecido muito longa um pouco chata para Dante porque parece que ele está dizendo isso os teus ensinamentos são tão certos que todo restante para mim é carvão apagado mas diz-me se tu vês aqui algum digno de nota só isso minha mente retorna o que interessa para mim é isso quero saber se tem gente importante interessante aqui não todo esse blá 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 sobre a fundação de Mântua claro não é Dante que está dizendo eu estou interpretando como muitos outros dantistas interpretam então aqui parece que Dante está muito admirando Virgílio parece que o discurso foi meio longo então me disse Virgílio aceita tranquilamente e começa a descrever mais alguns aquele que da bochecha leva barba sobre as costas morenas foi quando a Grécia foi de machos vazia ou seja quando todos os homens foram para a guerra de Troia que a Grécia ficou praticamente vazia de homens tanto que mal sobraram nos berços ou seja apenas aqueles muito jovens que não tinham idade ainda de ir para a guerra que ficaram na Grécia então o que ele está dizendo aqui é aquele que tem as barbas sobre as costas morenas álgure foi foi um álgure e deu sinal com calcante em áulide para cortar a primeira corda Eurípilo foi seu nome e assim eu canto a minha alta tragédia em algum lugar bem o sabes tu que a sabes toda de cor então aqui eu disse primeiro Dante coloca no discurso de Virgílio aquele desmentido aquela retificação sobre a fundação de Mântua daí aqui ele diz tu Dante sabes toda a minha alta tragédia a Eneida de cor então aqui é Dante que está um pouco se elogiando mas talvez um pouco ironicamente dizendo que não não sabe toda de cor deveria sabê-la diz que sabe mas na verdade não sabe e Dante já deu mostras de algumas falhas digamos assim de memória em relação a Eneida o mais evidente desses casos é quando ele não reconhece lá no começo do inferno ainda aquele amontoado de almas ali na margem do rio Acheronte e ele pergunta a Virgílio o que está acontecendo e aí Virgílio é bem seco na resposta e diz você verá quando chegarmos mais próximos da margem do Acheronte e aí Dante se envergonha porque daí ele percebe que ele deveria ter sabido muito bem o que era aquilo ele que deveria ter toda a Eneida de corte na memória bom então aqui a gente tem Virgílio que diz que este que tem a barba sobre as costas é Eurípilo que Virgílio cita cita na sua obra na Eneida bem aqui nós temos mais um problema que eu disse que Dante parecia meio distraído se não muito irônico Eurípilo foi segundo Virgílio diz na Eneida o guerreiro enviado ao oráculo de Apolo para saber a origem das tempestades do mau tempo que impedia a partida dos aqueus dos gregos dos aqueus de volta para casa depois de acabar da guerra de Troia então o Eurípilo foi o guerreiro que foi mandado para o templo de Apolo o oráculo de Apolo para ter notícias e ele volta com a notícia de que era preciso sacrificar alguém exatamente como havia sido sacrificada Efigênia dez anos antes para acalmar os deuses e para que as tormentas as tempestades acabassem e as naves dos aqueus pudessem partir da cidade de Aulide em direção a Troia então é isso que o Eurípilo faz na segundo Virgílio na Eneida ele é o guerreiro que vai até o oráculo de Apolo buscar informações volta e diz que é preciso fazer um sacrifício de modo semelhante àquele que foi feito dez anos antes em Aulide mas ele não é um adivinho na visão de Virgílio ele não é um adivinho então aqui é um deslize de Dante uma falha um erro de Dante ou um erro de leitura ou uma falha de memória ele não era um adivinho e aqui ele é condenado como um adivinho nomeado assim depois ele não deu o sinal para a partida dos aqueus dez anos antes lá na cidade de Aulide na região da Beócia onde a onde as naves dos aqueus estavam estavam esperando o bom tempo para poder zarpar Eurípio lá não deu o sinal junto com Calcante foi somente Calcante então mais uma pequena falha de Dante por isso que eu disse Dante parecia distraído nesse canto há uma série de pequenas falhas então aqui ou de erro de leitura ou ele leu versões diferentes das originais enfim tem alguns pequenos problemas aqui e aí a ironia de Virgílio dizendo que Dante sabe a ineida toda de cor não parece porque se ele soubesse ele saberia que o Eurípio ali não é um adivinho bom e aí ele volta então assim como o como em outros momentos Virgílio aponta fatos ou personagens antigos gregos ou latinos primeiros antigos depois ele chega ao tempo de Dante assim como foi aqui na na descrição da cidade de Bântua que ele falou primeiro da fundação depois passou ali aos dois senhores um guelfo e um guibelino o guelfo enganado pelo guibelino aqui também ele fala destes pretensos adivinhos ou ou magos antigos e agora pula para o presente de Dante para a época de Dante citando ali aquele outro que nos flancos é tão magro Michael Scott foi que verdadeiramente das mágicas fraudes conhecia o jogo então esse Michael Scott ou Michael Scott era um escocês que era médico era astrólogo filósofo tradutor do do árabe de alguns textos de Aristóteles e foi um sujeito enfim extremamente culto é um praticamente um cientista no verdadeiro sentido da palavra e essa fama que ele tinha de adivinho porque naturalmente praticamente todos aqueles que estudavam astronomia e astrologia que não se diferenciavam como ciências astronomia e astrologia todos esses de alguma maneira podiam prever certos eventos certos acontecimentos então eles estavam sempre extremamente ligados a essas práticas da magia e da adivinhação e Dante é bastante crítico aqui ao condenar esse esse grande intelectual que atuou na corte do imperador Frederico II e depois mais dois mais dois adivinhos que são não só do tempo de Dante mas italianos ele diz então Vé Guido Bonatti Vé Asdente que de ter ficado com o couro e o barbante agora gostaria mas tarde se arrepende então Guido Bonatti mais um dos famosos adivinhos dos tempos de Dante que serviu a vários reis e ao próprio imperador Frederico II também escreveu algumas obras sobre astronomia e astrologia e o Asdente que era um simples sapateiro da cidade de Parma que era conhecido pelo acerto das suas previsões era analfabeto este não escreveu nada era analfabeto mas tinha a fama de ser realmente um clarividente de ter a pré-cognição de fatos futuros e era conhecido também por sua bondade nos textos que eu li buscando algumas informações sobre ele não há muitas há pouca coisa praticamente só ligadas a este momento da comédia mas há vários autores que falam que ele era conhecido pela sua afabilidade pela sua simpatia e pela sua bondade e que não fazia isso para enriquecer então diferentemente de muitos outros ele não cobrava pelos seus serviços ou pelas suas visões bem e aí Dante faz mais uma crítica que também é muito digamos assim muito inserida no seu tempo e na sua cultura que é uma crítica a todas as as tristes que deixaram agulha o carretel e o fuso e se fizeram adivinhas fizeram feitiços com ervas com ervas e com imagens então a todas as mulheres que se dedicavam a essas práticas dos encantos da produção de fluido de filtros e de poções e de imagens aqui quando ele diz aqui imagens eram os bonecos espécie de voodoo que já naquela época faziam parte digamos assim desse imaginário coletivo os bonecos feitos normalmente de cera nos quais depois eram espetados espinhos ou agulhas enfim procurando com isso provocar efeitos semelhantes na pessoa que esses bonecos representavam então tem algumas histórias do tempo de Dante em que aparecem essas práticas bem e aí Virgílio resolve encerrar a lista de magos e adivinhos criticando todas as mulheres que deixam os afazeres os afazeres digamos assim típicos e adequados a elas na visão do tempo e de Dante não é minha tá pelo amor de Deus não mas os afazeres enfim adequados a elas na visão do tempo e na visão de Dante que eram o trabalho doméstico que era o trabalho doméstico enfim todas essas que deixaram o trabalho doméstico para se dedicar a essas práticas que Dante condena ele critica aqui Virgílio na verdade e aí encerra com essa com essa crítica a essas mulheres e aí Virgílio diz mas agora vem que já está sobre o limite entre os dois hemisférios e toca onda sobre Sevilha Caim e seus espinhos então aqui a gente tem também um detalhe cultural interessante que é a visão que os povos antigos mas não são antigos a visão que eles tinham das manchas lunares porque em culturas diferentes tem-se um estereótipo um lugar comum do que representam aquelas manchas visíveis na superfície da lua então eu quando era criança por exemplo sempre ouvi que aquelas manchas representavam São Jorge matando o dragão em outras em outras culturas Hércules matando o leão de Nemeia ou a Hidra enfim de Lerna enfim cada cultura tem a sua visão das manchas da lua e para Dante e os seus contemporâneos as manchas da lua representavam Caim com um fardo de espinhos nas costas e na cabeça como punição por ter matado Abel então aqui é um elemento da cultura popular que Dante coloca aqui para dizer que a lua já está se pondo no oeste e aqui mais uma coisa estranha também neste canto Virgílio fala da lua cheia e já ontem a noite foi lua cheia bem deves recordar que mal não te fez algumas vezes pela selva funda então vejam essa menção aqui a horário ao tempo que Virgílio faz ele diz como a lua já está se pondo a oeste de Sevilha lá onde terminam as terras conhecidas isso significa que eles já estão no inferno há cerca de 12 horas desde que Dante encontrou Virgílio ou vice-versa Virgílio encontrou Dante enfim que eles se encontraram na selva em que não havia absolutamente nenhuma menção à lua muito pelo contrário a selva era escura definida assim por Dante em que ele não podia ver nada então aqui essa menção a uma lua cheia que teria ajudado Dante que mal não te fez diz Virgílio que mal não fez a Dante é também uma menção um pouco estranha mas enfim não é nada de tão clamoroso e aí o o canto termina de uma maneira bem suave assim me falava enquanto andávamos então vejam que esse canto aqui é um canto que não tem grandes grandes emoções exceto aquele início em que Dante fica chocado pela visão que ele tem dessas almas com a figura distorcida retorcida com a cabeça virada para trás o rosto sobre as costas então aquele momento de emoção em que Dante chora tenta envolver o seu leitor trazer o leitor para dentro do texto com aquele convite a uma a uma identificação catártica a bronca de Virgílio e aí praticamente acaba aí todo o restante do canto é muito descritivo muito suave e acaba assim desta maneira assim me falava enquanto andávamos como se estivessem passeando os dois amigos tranquilamente então não tem não tem grandes emoções é uma espécie de pausa de descanso de tomada de fôlego para o que virá a seguir o próximo canto é um canto que começa uma nova fase ainda no inferno uma nova fase na digamos assim na filosofia de composição de Dante e nas intenções de Dante ao descrever o inferno e ao trazer uma outra parcela uma outra dimensão da cultura popular para o seu leitor então o próximo canto nós vamos ver que nós começamos realmente uma nova fase da composição de Dante bem para encerrar então aqui eu tenho mais uma miniatura aqui também os magos e adivinhos que estão indo para a direita apesar de os pés apontarem para a esquerda eles estão indo para a direita porque eles andam em direção aos calcanhares se vocês lembrarem então esse aqui é do manuscrito chamado Egerton que é ilustrado pelo chamado Maestro del Antifonari de Padova ninguém sabe o nome desse miniaturista desse ilustrador só o chamam de Maestro del Antifonari de Padova porque pelo seu estilo nos reconhecem que ele ilustrou vários antifonari antifonários são os livros de cantos religiosos então este ilustrador é um desconhecido e aqui então este é um manuscrito chamado de Egerton cerca de 1340 que se encontra na British Library de Londres e assim nós terminamos este canto e eu os convido portanto a nos encontrarmos aqui na próxima sexta-feira para vermos um canto que tem um outro espírito que tem muito mais muito mais ação muito mais emoção muito mais é um canto muito mais agitado vocês vão ver que realmente Dante dá um outro um outro tom a partir do canto canto 21 nós vamos encontrar um uma brigada de diabos que vão dar muito o que falar então é isso aqui estão as minhas referências como sempre meu contato lá no final e é isso gente espero que tenham gostado e nós nos vemos aqui então na próxima semana com o canto 21 com os trapaceiros até lá tchau 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 Obrigado.